Boa noite a todos, gostaria de agradecer a presença de cada um e cada uma na nossa segunda reunião pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Hoje aqui na região do Vida Nova, pegando toda a região nordeste aqui da cidade, vamos estar discutindo e apresentando para todos o que é o Plano de Mobilidade Urbana, quais são as premissas e diretrizes da Secretaria de Transportes na elaboração deste plano e ouvindo a população, ouvindo vocês, colhendo sugestões e alternativas para melhoria nessa região, nas questões relacionadas à mobilidade urbana. Agradecer também a instituição FIP, responsável pela montão dos trabalhos, os amigos e colegas secretários aqui presentes, e os nossos vereadores também representando a Câmara Municipal. Fazendo uma breve conceituação do que é o Plano de Mobilidade Urbana, ele é um instrumento de gestão formulado para orientar a política de mobilidade urbana. Então, o plano consiste na formulação de políticas públicas voltadas à mobilidade das pessoas, dos ciclistas, dos meios de produção da cidade, do transporte coletivo, dentre todos aqueles que se locomovem dentro de um município de uma região. Ele consiste em realizar um diagnóstico das condições de acessibilidade e mobilidade existentes e propor soluções e novas adequações ao viário, ao passeio público, ao transporte coletivo, a todos os modais de transporte existentes no município. As principais características do plano de mobilidade é priorizar os meios de transporte ativos, qualificar as condições de mobilidade e integração entre os meios de transporte, desestimular o uso do transporte individual motorizado, que é aquela situação em que quanto mais pessoas com veículos unitários nós temos um caos no trânsito, a intenção é fortalecer e fomentar o uso de transportes alternativos, compartilhados e transportes coletivos e transportes sustentáveis também, que é na política de sustentabilidade do município, e reduzir o tempo de viagem da população. Então, dentro dessas premissas, o plano consiste em alavancar essas temáticas de uma forma de melhorar a cidade no seu sistema viário. Para a proposição de ações e adequação ao sistema de mobilidade, não bastam as análises técnicas e econômicas necessárias, sendo necessária também a participação popular, ouvindo a população, as suas necessidades, as suas características e prioridades da região. O plano de mobilidade e as questões de mobilidade urbana, elas passam por responder três questões. Dentro desse conceito, nós temos que o plano de mobilidade, ele busca mover quem e o que? Pessoas, bens e mercadorias. Para onde? Espaços urbanos únicos e como? Caminhando através de veículos não motorizados e motorizados. Então, nós precisamos responder esses três tipos de questionamentos. Dentro das questões de mobilidade de uma cidade, nós temos uma definição técnica sobre as características dos meios de transporte. Nós temos o transporte motorizado e o não motorizado. O não motorizado consiste nos pedestres e nos ciclistas. No motorizado, nós temos três tipos. O individual, o coletivo e o de carga. Sendo o individual, motos, carros e outros meios automotores. O coletivo, dividido em cinco grupos, em quatro grupos. Fretamento, o transporte escolar, o transporte coletivo e o transporte rural. E depois nós temos o transporte de carga. Dentre eles, cargas perigosas e cargas comuns, desde um simples frete e um simples carreto. Falando um pouco sobre a conceituação e a legislação pertinente e o nosso dever de realizar esse importante plano, nós temos a Constituição Federal, que delimita algumas ações para os municípios. Nós temos o Estatuto das Cidades. Nós temos o Caderno de Referência para a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. E, mais especificamente, a Política Nacional de Mobilidade, que é uma lei de 2012, que veio tratando sobre o tema específico sobre a mobilidade urbana. Falando sobre a Política Nacional de Mobilidade, nós temos os princípios, que é a acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, equidade nos acessos dos cidadãos, eficiência, eficácia e efetividade nas prestações de serviços de transporte urbano. Nós temos uma questão importante, que é a gestão democrática do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Segurança nos deslocamentos das pessoas. Ajusta de distribuição dos benefícios e ônus, que é onde nós vamos tratar dos polos geradores de tráfico, que é um projeto de lei que nós vamos estudar no plano de mobilidade. Os grandes empreendimentos, os impactos que esses grandes empreendimentos ocasionam no nosso viário, no dia a dia, na mobilidade da população. É equidade no uso dos espaços públicos, eficiência e eficácia e efetividade na circulação urbana. As diretrizes também traçadas pela Política de Mobilidade consistem na integração com a Política de Desenvolvimento Urbano, com o Plano Diretor, com todos os planos de desenvolvimento da cidade. O Plano Diretor consiste na prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados, ou seja, a prioridade sobre o transporte pelos ciclistas, pelos pedestres, priorizando esses transportes sustentáveis dos transportes motorizados. Integração entre os modos de serviço de transporte urbano, mitigação dos custos ambientais, socioeconômicos, dos deslocamentos das pessoas e cargas na cidade. A questão que nós vamos discutir sobre o tráfico de cargas perigosas, as faltas alternativas, aonde que nós vamos priorizar o deslocamento desses veículos, escoamento de cargas. Priorização de projetos de transporte público coletivo, estruturado. Integração entre as cidades gêmeas localizadas, que é uma questão importante. Paulínia faz parte hoje de uma região metropolitana, em franco desenvolvimento, faz fronteira com várias cidades aqui da região, nós estamos falando aqui de cidades bem próximas, com alto índice de desenvolvimento urbano, pouca caracterização rural, e isso faz com que as pessoas precisam se locomover de várias maneiras, de vários locais. E a cidade precisa estar estruturada e preparada para isso. Além do serviço de transporte coletivo municipal, nós temos uma rede de transporte intermunicipal que engloba Paulínia, Campinas, Hortolândia, Sul Maré, Cosmópolis, Americana, e que transporta milhares de pessoas diariamente passando por Paulínia e indo até Campinas. A Política Nacional de Mobilidade Urbana traz algumas obrigatoriedades para os municípios, então nós temos que os municípios com 20 mil habitantes ficam obrigados a instituir o plano de mobilidade, urbana, já na publicação da lei, e como é o nosso caso, o PMU deve ser elaborado e aprovado até 2023 em municípios com até 250 mil habitantes. Então nós estamos na eminência de promulgar o plano municipal de mobilidade. Importante destacar que, embora a lei seja de 2012, o município nunca editou nenhum plano municipal de mobilidade. Então nós estamos aqui com essa incumbência, além de cumprir a legislação, mas também nesse passo importante, onde a cidade começa a discutir seu plano de diretor, todos os seus outros planos, e nós temos que planejar também a mobilidade do município para curto, médio e longo prazo, uma cidade que está em franco desenvolvimento. Sobre o escopo do trabalho que a Secretaria de Transporte estará realizando, nós dividimos em alguns subgrupos que eu estaria apresentando para vocês. Então são temas que, dentro do plano de mobilidade, nós estaremos estudando como tópicos a serem observados especificamente na elaboração do plano, que é o transporte coletivo. Nós estaremos estudando a circulação viária, as questões relacionadas às diretrizes viárias, a definição das ruas, das avenidas, suas características, a característica do passeio público. Nós estaremos estudando também ciclovias, ciclofaixas, a solução de implantação de novas ciclovias, ciclofaixas, a adoção de medidas para mitigar as questões relacionadas a esse tipo de transporte. Acessibilidade universal, principalmente relacionadas ao passeio público, onde nós vamos estar estudando as questões de acessibilidade nas grandes avenidas, nos grandes centros, nos grandes deslocamentos do município, traçando diretrizes e orientações, tanto para o plano diretor, para o Código de Obras e de Postura, com relação à necessidade plena de acessibilidade universal em todos os ambientes públicos e ambientes estruturados do município. Integração entre os modais, nós precisamos conversar isso e ter um diálogo muito franco com relação aos transportes de cargas no nosso município. Nós temos que fazer esse diálogo, nós precisamos dar alternativas para que as empresas, que tanto trabalham e produzem o nosso município, que tem um papel fundamental, possam escoar com segurança a sua produção, protegendo também, não só os munícipes, os pedestres, os ciclistas, mas também a ela própria, podendo fazer esse escoamento de uma forma mais eficiente, com rotas alternativas, com diminuição de custos, diminuição de tempo, transporte de cargas, polo gerador de tráfego, que é isso que nós estamos comentando também, relacionados às questões de grande impacto no município, de grandes empreendimentos, restrição de circulação, que nós vamos definir os locais da melhor circulação para diferentes tipos de modais, áreas de estacionamento, instrumentos de financiamento, sistema de avaliação e revisão do PMU. Com qualquer plano, ele precisa ter metas, objetivos, para que ele possa ser revisto, atualizado, com a participação popular. Trazendo um pouco da importância e relevância do PMU, Flávio Vilaça, um grande arquiteto, é responsável por uma das maiores obras de arquitetura relacionadas ao urbanismo, planejamento, planos de mobilidade, e ele diz que o deslocamento dos seres humanos é, de longe, o mais importante, embora não o único, fator determinante da estrutura territorial das nossas metrópoles. Então, só trazendo essa conceituação que nós precisamos e é necessário discutir o deslocamento das pessoas. As vantagens, de você ter instituído o plano de mobilidade no município, condicionando a possibilidade de recursos a partir de 2016, o governo federal, através do Ministério das Cidades, disponibiliza vários recursos para os municípios que têm um plano estruturado de mobilidade urbana para que possam investir e melhorar a sua mobilidade, racionalização do sistema de transporte, menores gastos urbanos, maior controle sobre o sistema visando a preservação do espaço público, melhores parâmetros de pactuação de regras, instrumentos de interrupção com agentes sociais. Explicando para vocês, para que vocês possam acompanhar e trabalhar conosco, quais serão as etapas do desenvolvimento do plano de mobilidade urbana. Só nós temos a etapa 1, que é a mobilização inicial, a etapa 2, que é o levantamento de pesquisas, que o pessoal também já está desenvolvendo, pesquisa de origem e destino, pesquisa identificando os principais tipos de modais, transporte coletivo, pesquisas com ciclistas, pesquisas com veículos, automotores, caminhões, cargas, entre outras pesquisas que serão desenvolvidas. A etapa 3, a etapa de diagnóstico e prognóstico, onde nós vamos consolidar todas as informações colhidas, tanto nas reuniões públicas que estamos fazendo, quanto nas pesquisas que estamos desenvolvendo, para que possamos traçar um diagnóstico da realidade do município, ouvindo e colhendo as informações trazidas nas reuniões, para que a gente possa chegar nas audiências públicas com uma proposta de plano, contemplando as necessidades da população dentre as necessidades da administração e desenvolvimento da cidade. Elaboração das propostas, que é a etapa 4, e a consolidação do PMU, que depois da audiência pública de apresentação e da segunda audiência pública de revisão, ele virará um projeto de lei a ser encaminhado pelo Executivo Municipal à Câmara, onde a Câmara fará a melhor discussão sobre o projeto, e a melhor modelo para sua aprovação e implementação no município. Aqui, detalhando um pouco mais daquilo que eu expliquei para vocês sobre a etapa de mobilização, a etapa de levantamentos e pesquisas, e a etapa 3, diagnóstico e prognóstico. A etapa 4, elaboração das propostas, como que nós estamos buscando trabalhar sobre esse tipo de desenvolvimento, e a consolidação, que é através do plano de ação, elaboração da minuta de lei e audiência pública para finalização e apresentação para a população da minuta de todos os serviços. Comunicação e participação social, como que nós definimos os trabalhos a serem realizados no PMU. Seis reuniões públicas e estritais para os levantamentos e sugestões e comentários da população, que é o que nós estamos executando agora. Nós fizemos a primeira reunião na segunda-feira, na região ali do São José. Essa é a segunda reunião aqui na região do Vida Nova. Depois nós teremos outras reuniões a serem divulgadas no calendário do município. Nós teremos duas audiências públicas para a apresentação dos diagnósticos e depois para a apresentação das propostas do plano de mobilidade. Identificação em contato com as principais lideranças sociais e grupos de interesse que atuam na cidade, como nós tivemos o pessoal que atua com a bike, a bicicleta, que também estão sugerindo alternativas de ciclovia, ciclofaixa, outros grupos estruturados, os grupos de empresários. Também nós estamos abertos e vamos estar fazendo reuniões ou vingas à população para colher as melhores informações para traçar o melhor diagnóstico. Criação do espaço digital no site da Prefeitura, divulgando as informações do processo participativo, do material produzido, disponibilização das gravações e dos eventos públicos. Todas as gravações, tanto essa quanto a que nós já realizamos, ficam disponíveis no YouTube da Prefeitura para acesso universal e gratuito a qualquer momento. Também ficam disponíveis com o link no site da Prefeitura, juntamente com as apresentações e com todo o material que nós formos produzindo para estar acompanhando e ter a participação social. Criação do e-mail para contato e envio das sugestões e comentários. Hoje nós estamos utilizando o e-mail da ICM Trans e depois, assim que acharmos necessário, nós vamos estar divulgando o e-mail geral para a consolidação depois das propostas com a apresentação final do sistema. Explicando um pouco sobre a região Nordeste, uma das maiores regiões definida nos distritos para serem acompanhadas, é a região que está em azul no mapa. Então, nós temos que é a maior região de Paulina em área territorial, ela é composta pelos bairros Cascata, Bonfim, Recanto dos Pássaros e parte do Boa Esperança entre a avenida Dr. Roberto Moreira e o Rio Atibaia. Nós temos que ela faz fronteira com os municípios de Cosmópolis, Olambra, Jaguariúna e Campinas. A região é predominantemente formada por áreas industriais de grande porte e lotes vazios com baixíssima densidade demográfica no extremo nordeste. Temos também que a rodovia Professor Zeferino Vaz cruza a região de norte a sul dando acesso aos lotes industriais e ao centro da cidade. E por último que a ferrovia Centro-Atlântica e o rio Atibaia também cruzam a região configurando barreiras físicas no território. Então, geograficamente, pegando uma imagem do Google Maps, fica mais fácil da gente visualizar uma região que engloba toda a parte da refinaria, a parte desses bairros, a parte industrial, toda a parte do Cascata e atrás da refinaria toda aquela parte que nós podemos falar que é uma parte mais rural, mas que são lotes que ainda não foram ocupados. Aqui eu estou deixando que é importantíssima a participação de vocês, é o e-mail da Secretaria de Transportes, telefone nosso, porque o intuito dessa reunião não é tanto a apresentação em si da própria Secretaria, mas é importante a participação de vocês e por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos ouvi-los, nós queremos saber quais sugestões vocês têm para a melhoria da mobilidade urbana na região nordeste, o que vocês pensam, quais são as alternativas que podem ser realizadas para essa região, por isso que nós dividimos por região, porque não dá para se discutir a cidade inteira em uma noite, nós estamos fazendo fracionado para que a gente possa discutir as regiões e depois numa consolidação a gente vai discutir a cidade na audiência pública. Então, eu agradeço aqui, já de antemão, a participação de todos, a participação da Câmara, do vereador Helder, do vereador Dr. Grilo, representando o Poder Legislativo, do Léo Toz, secretário do Meio Ambiente, também representando a Executivo, todos os munícipes aqui presentes, o pessoal que está representando o vereador Valadão também, os assessores, o pessoal da FIP e os munícipes. agora nós vamos partir por parte da explanação de vocês, peço que aqueles que quiserem fazerem uso da palavra, por favor, falem o seu nome ou a entidade que represente, só para que a gente possa reestranhar e deixar tudo gravado e fazer a consolidação das sugestões. a Dani vai estar podendo organizar a lista de inscrição e eu peço também que todos que estão participando possam assinar a lista de presença para que a gente possa postar nos documentos nos anexos. E a Timão, muito obrigado a todos e quem quiser pode começar a se inscrever para a gente dar início à rodada de explanação. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Jorcival Fernandes de Oliveira, conhecido como Fernandes do Marieta de Anca. Sou presidente da Sociedade Amigo do Bairro Marieta de Anca. E hoje, nessa reunião pública, eu quero falar a respeito da pessoa idosa. Embora o João falou que a questão da cidade será discutida na audiência pública, mas a minha vinda aqui ela não resume só apenas a minha região. Então, sobre o idoso, alguém aqui com certeza tem idoso na sua família e sabe da dificuldade que é a locomoção nas cidades. Não apenas na cidade paulina, não estou falando da cidade paulina, estou falando de uma maneira geral. Como é difícil para se locomover nas cidades? Basta dar uma volta pela cidade. Então, sair a pé, andar pela cidade, pelas ruas da cidade, nas principais avenidas, e perceber o quanto isso é difícil. Se isso é difícil para um jovem, imagina para um idoso. Se isso é difícil para um jovem, imagina para uma pessoa com algum tipo de deficiência física. Então, é nessa questão que eu quero trazer aqui a minha contribuição. Então, eu gostaria de deixar aqui como uma contribuição que fosse instalado na cidade os semáforos inteligentes. Por quê? Porque o tempo de passagem do semáforo para um jovem é um, para um idoso é outro. Então, isso é de suma importância. A questão de desobstruir as calçadas. Então, só planta uma árvore na calçada, inclusive, eu mesmo, e muitos aqui, sem orientação técnica. E com o passar dos anos, aquilo ali vira um obstáculo. Então, isso precisa de ser feito um plano para desobstruir isso. Se for preciso da Secretaria de Obras participar disso, que faça mas precisa ser desobstruído. A questão do transporte público. Você pode imaginar uma cidade já com aproximadamente 120 mil habitantes e nós não temos uma linha de ônibus que circule pelas unidades de saúde da cidade. Alguém aqui pode me falar qual é a linha que passa pela unidade de saúde do Copernod, por exemplo, do hospital municipal. Então, nós precisamos começar a pensar nisso. Eu falo isso porque a gente tem um problema no Marieta já de anos e a gente não consegue resolver isso. Embora, para quem esteja lá sentado atrás de uma mesa, acha que isso é normal, o idoso já com mobilidade reduzida subir de um ônibus para chegar na UBS às sete da manhã para fazer uma coleta de material e ele tem que subir desse ônibus, descer num outro ponto, tomar um outro ônibus e até essa unidade de saúde. Se alguém achar que isso aqui é normal, então, eu não sei o que é a norma. Então, nós precisamos de reveios a questão, por exemplo, a gente está falando de passeio público. A cidade tem muitos terrenos públicos e muitos terrenos particulares sem edificação e sem passeio público. Aqui mesmo, se nós descermos aqui, tem uma parada de ônibus ali, a pessoa desce e tem que caminhar pelaquele gramado. Se você vier do Marieta de An para o UBS do São José, quando você entra na Avenida João Vieira, você tem uma série de terrenos ali sem passeio público e as pessoas transitam no meio da rua. Entendeu? Se estamos falando de mobilidade urbana, vamos começar a pensar no cidadão e na cidadã. Vamos pensar apenas no deslocamento por automóvel, por moto. Vamos pensar na pessoa que está andando a pé. Então, tem algumas questões que a gente precisa colocar, mas sempre focar. O plano municipal de mobilidade urbana precisa ser inclusivo. Precisa ser inclusivo. Ele não pode pensar da prioridade para o transporte individual. Transporte público, ciclo, vias e uma série de outras questões que pela apresentação a gente já tem uma noção que será um plano muito bem feito. A discussão se mostra ampla e é isso que a gente espera. Então, eu queria aqui agradecer pelo convite que o teatro me fez, embora no slide ali diz que foi contactado a sociedade e o bairro maritadinho não foi contactado. Não recebi o convite do teatro. Então, muito obrigado a todos e vamos torcer para que saia um plano bem discutível, bem estudado para que resolva esse problema. Muito obrigado. Essa tremedeira aqui, isso aí é assim mesmo. Obrigado, José, agradeço. Parabéns, obrigado pelas suas contribuições, sempre muito relevantes aqui para o nosso município. Quem que é o próximo? Seu nome e sua representação. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Richard, sou morador de São José há 20 anos, sou técnico de administração e também sou estudante de gestão do trânsito e mobilidade urbana. E eu também sou conselheiro municipal, eu faço parte do conselho municipal de mobilidade e transportes da capital paulista. Eu gostaria de começar a minha fala falando exatamente sobre isso, porque na reunião que ocorreu em São José eu acompanhei, mas não cheguei a fazer fala, muito se falou sobre a execução do plano, que a gente vai fazer esse plano e quem vai fiscalizar, como que vai ser depois. e eu acho muito importante para a administração junto com a execução, com a elaboração desse plano, ter a criação de um conselho municipal de mobilidade, de transportes, que possa garantir a execução desse plano e fazer um aponte entre as demandas da sociedade civil e o poder público em relação ao transporte público, à política cicloviária, política de calçadas, que isso tudo é muito importante dentro do plano municipal. E algo que eu gostaria de destacar, provavelmente o secretário falou, eu peço desculpa, eu cheguei atrasado nessa reunião, mas que a política nacional de mobilidade urbana prevê uma inerarização dos modos de transporte muito bem definida, não motorizado tem prioridade sobre o motorizado. E o colega ali, esqueci o seu nome, desculpa, Fernandes, falou da questão das pessoas com deficiência, mas aqui em Paulinho o que a gente vê é um total descaso com as calçadas e com quem utiliza bicicletas, por exemplo, que afeta afeta todo mundo e afeta mais ainda pessoas que têm dificuldade de locomoção. E é muito importante que esse plano deixe bem traçada uma política municipal para calçadas, para travessias de vias movimentadas, principalmente, que a gente vê na região mais central, próxima prefeitura, até há um certo respeito, às vezes, dos motoristas quando a gente vai atravessar a faixa. se você for atravessar aqui no São José, na Vida Nova, o carro passa por cima de você e você estando na calçada. Então, é importante esse plano deixar isso bem delimitado, essa questão da energização, priorizar a mobilidade não motorizada, os pedestres, os ciclistas e é assim, para isso, para a expressão de acima, tem três coisas muito básicas. Primeiro, a educação, ter uma formação, ter uma política de conscientização dos motoristas, da população em geral, a respeito da priorização do pedestre, do respeito ao pedestre, ao ciclista, ter sinalização, porque você vai no São José, por exemplo, quase não há faixa de pedestre. É difícil cobrar de um motorista que ele dê preferência para o pedestre se você não vê a faixa, não sabe onde está a faixa, não existe uma faixa de pedestre. E o terceiro ponto foi citado na outra reunião do São José, que é a fiscalização, que a impressão que dá é que está muito acuendo o que deveria ser feito aqui na cidade de Paulínia. Há um desrespeito constante da legislação de trânsito e a gente não vê uma a gente não vê agentes de trânsito, guardas municipais do DITRAN fazendo ronda, fazendo fiscalização nas vias da cidade, mesmo na região central. Então, acho que esses três pontos muito importantes para ser considerado na elaboração desse plano. Aqui, outro ponto que eu gostaria de destacar em relação, agora eu vou começar a falar mais de transporte coletivo, que é uma área que eu estudo mais, que eu acompanho mais, na última reunião foi falar, por exemplo, da questão do acesso da rodovia para cá, para essa região, a partir do que adultos chamam-se do progresso. E... a política nacional de mobilidade urbana prevê priorização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. e não tem muitos vereadores aqui, mas eu gostaria de fazer uma ressalva que eu vejo uma luta muito firme dos nossos vereadores para possibilitar um acesso antes do pedágio, no viaduto chamas do progresso. Só que eu considero legítima, mas eu não vejo a mesma luta para melhorar o transporte intramunicipal público da cidade de Paulínia. A Paulínia é muito isolada com relação ao transporte coletivo intramunicipal. Não é uma atribuição direta do poder público municipal definir o transporte intramunicipal, mas ele tem a responsabilidade, os vereadores têm essa responsabilidade de correrem atrás, de estar brigando para melhorar os acessos a cidade porque Paulínia é um dos três povos aqui regionais da RM6. São estudos do próprio governo do estado junto com Americana e Campinas. E Paulínia é completamente desprovida de transporte intramunicipal e transporte metropolitano. A gente aqui nessa região especificamente tem a questão do eixo da rodovia americana Paulínia. Tem vários bairros que cresceram recentemente ali, Monte Verde, o Recanto das Águas que é mais antigo, São Joaquim. Houve um um acordo que me parece ser de boca, não sei se existe algum documento, se existe não foi publicado em diário oficial para que a linha do Marieta de An adentra, a linha 100 adentra ali alguns bairros de cosmópolis americana, só que existem muitos outros bairros além que tem um fluxo constante aqui principalmente para o São José que é uma centralidade regional que isso também acho que deve ser abordado na elaboração do plano de mobilidade do plano diretor e não existe nenhuma opção de transporte. A linha da MPU foi paralisada em 2003 e eu já entrei em contato várias vezes com a MPU para o retorno dessa linha, amigos meus já entrando em contato e não há nenhum interesse do órgão estadual em retomar na verdade não há interesse da empresa em retomar essa linha e quanto isso quem tem carro vem de carro quem não tem vai de bicicleta vai a pé como eu já fiz várias vezes e caberia ao poder público de Paulinha aos vereadores à própria secretaria sentar com representantes de americano tentar traçar uma estratégia para resolver essa questão porque seja por exemplo prolongar a linha da sancetula de americano até aqui fazer uma integração entre os sistemas municipais sem participação da MTU fora outras localidades estou citando o exemplo aqui da região mas tem várias outras cidades que gera uma demanda importante para Paulinha e que eu não vejo a prefeitura ou vereadores no mínimo pedir para sentar para conversar para tentar melhorar a situação e daí vindo aqui para a esfera municipal a gente precisa também ter um sistema de transporte coletivo no caso que funcione minimamente o sistema atual não funciona se pega por exemplo a gente tem uma integração de 40 minutos que foi um avanço porque não tinha integração nenhuma só que daí você pega aqui a linha do Guida Nova 207 o intervalo dela é de 35 minutos então em grande parte das vezes o usuário não consegue desfrutar dessa integração daí eu pergunto como foi definida essa integração como como se chegou a esse valor de 40 minutos quando a gente tem a linha do Guida Nova linha 204 do Residencial Pazete com intervalos acima de 30 minutos chegando a uma hora em determinados momentos do dia em dia útil fora os problemas de operação que impedem de usar até em linhas que teoricamente deveria ter intervalo menor a linha 101 por exemplo ela é conhecida pelos comboios o efeito comboio quando vários veículos passam juntos depois de um intervalo gigante de tempo a gente até tem até uma pinhada interna entre os usuários que a pessoa está lá meia hora no ponto fala nossa não chega nunca daí ela fala se preocupa daqui a 20 minutos chega a 3 horas você pode escolher é porque assim é a operação das linhas é feito comboio constante todos os dias os intervalos eles não estão seguidos diariamente você não consegue planejar cada dia passa num horário diferente e daí é necessário uma atuação do poder público para ver por que está acontecendo isso porque o intervalo ideal programado que está na tabela é um é um intervalo adequado assim na minha percepção só que não adianta nada você ter aquele intervalo programado tem tantas viagens programadas por hora e todas passarem ao mesmo tempo você prejudica o sistema você não impede as pessoas de usarem integração então é necessário desde já uma atuação ainda da prefeitura na operação do sistema do sistema de ônibus urbano municipal e e outro último ponto que eu queria falar que é na reunião passada o o vereador Cícero se não me engano comentou falou que Paulínia deveria ter corredor de ônibus alguma coisa assim o que que eu concordo e mas eu queria destacar que no ano de 1970 o então prefeito Vicente Amati ele contratou um plano de desenvolvimento urbano para Paulínia que foi executado pelo mesmo escritório que desenvolveu o plano de Curitiba vocês tem uma ideia e o plano previa um crescimento bem estruturado a partir do centro e do João Aranha seguindo o oeste aqui da via expressa da Zéferino Vassa depois esse plano esse plano foi engavetado né Paulínia cresceu desordenadamente só que eu gostaria de destacar do ponto de vista da demanda do transporte coletivo Paulínia ainda tem três eixos muito bem identificados que é o o eixo aqui do São José Marieta de An Vida Nova que transporta mensalmente 300 mil passageiros esses dados eu peguei da última licitação do transporte coletivo são 300 mil passageiros o eixo ali da região do Leonor Pazete 190 mil passageiros e o Copperlots ali incluindo o parque da Redresa 290 mil passageiros fora o eixo do intermunicipal Cosmópolis e Campinas e para Campinas 55 mil passageiros por mês e Cosmópolis 30 mil passageiros por mês o que eu estou querendo dizer com isso que Paulínia com o orçamento que tem e com essas características urbanas tem capacidade de fazer um sistema de transporte de alta capacidade bem estruturado sistema de BRT e acho que isso deveria estar incluído no plano de mobilidade só que nos últimos anos a gente tem uma tendência a aprovação de loteamentos fechados de condomínios em locais aleatórios na cidade que isso vai na contramão de um bom desenvolvimento urbano e de da possibilidade de fazer um sistema de transporte adequado porque o condomínio fechado tende a gerar demanda de transporte motorizado individual que não é prioridade no plano nacional de mobilidade então como a gente está sendo discutido o plano diretor junto com o plano de mobilidade acho que isso é algo importante a se destacar que o plano diretor deve orientar o crescimento da cidade para a manutenção desses eixos ter uma estrutura que comporte a demanda crescente que venha a aparecer e que tenha o mínimo cuidado na aprovação de loteamentos e estruturas urbanas que não deixe esse vazio urbano sem sentido só para especulação imobiliária que é algo que ocorre muito aqui na cidade de Paulino e é isso agradeço a participação próximo inscrito Boa noite a todos Rogério Nogor cidadão aqui de Paulínia há mais de 40 anos e quero cumprimentar o secretário de meio ambiente sou conselheiro do meio ambiente aqui na cidade também até difícil fazer um comentário depois de um uma explanação tão técnica do nosso amigo né então eu vou e também do que o doutor Fernandes colocou também mas eu vou tentar ser pontual em três questões uma delas que eu ouvi na primeira audiência pública que nós tivemos do plano diretor que eu acho que seria interessante vou repetir dentro da possibilidade a municipalidade pensar no Maim devido a toda essa dificuldade que a Artesp e a concessionária tem colocado com relação a retirada do pedágio que está instalado separando uma grande parte da cidade e do grosso da cidade que está do lado de cada zeperino seria interessante que o nosso plano propusesse ao município criar uma interligação para depois do pedágio interligando aquela região com a região do lado de cá que ia praticamente retirar o fluxo do que hoje fica represado pelo pedágio praticamente que ia inviabilizando aquela praça tornando ela enviada financeiramente e resolvendo o problema do município eu acho que seria uma das prioridades que o plano deveria estar colocando fazendo garantir a interligação daquela região uma solução simples mas que precisaria ser porque seria importante estar frisada no nosso plano de mobilidade é voltar eu vou voltar a minha infância na época que eu estudei no núcleo um plano de educação de trânsito parece ser uma besteira uma coisa que eu também falo muito na questão da educação ambiental mas a educação no trânsito eu cresci no núcleo estudei a minha infância inteira no núcleo e nós tínhamos os instrutores que iam lá faziam a pistinha botava a criança no carrinho ensinava qual era quem era a prioridade a criança aprendendo aquilo desde pequena crescendo com esses conceitos nós não vamos ver um investimento a curto prazo mas a médio e longo prazo nós vamos ver tanto essas crianças cobrando seus pais das posturas deles e nós vamos estar criando uma geração que vai ter respeito a prioridade principalmente do pedestre e do ciclista e eu queria só completar que seria muito importante pegando o gancho do que o senhor Fernandes falou com relação a questão dos idosos que nós colocássemos no nosso plano de mobilidade a priorização de ônibus piso baixo estava no estudo da PENX da antiga licitação a atual licitação acabou colocando ônibus convencionais de piso alto que são ônibus que não são tão acessíveis apesar de termos rampas dos cadeirantes e tal mas pensando a médio e longo prazo o futuro hoje é que a gente tenha ônibus piso baixo fazendo nossa linha de transporte urbano agradeço o senhor Rogério pela participação próximo inscrito o senhor Antônio Antônio Castro boa noite parabenizo a presença de todos aqui que tem preocupação de estar participando da discussão dos debates que envolvem da cidade e eu quero aproveitar aqui pra de antemão estar falando sobre alguns moradores do bairro Bela Vista aquele bairro ali próximo ao Posto Vique que uma das reclamações não só deles mas tanto do pessoal do Morro Alto o pessoal do Planalto onde eu moro e parte das árvores quando a gente vai pra Campinas a gente sempre pegava o balão e tinha uma saída rápida e ali dentro de um de uma compensação com o condomínio foi feito ali foi tirado aquele balão dali o que pra nós foi péssimo e é ponto de reclamação e o pessoal continua reclamando umas chãozilhadas não só apenas os moradores dali mas também o comércio que o comércio que está ali entre o balão do fontanário e o balão ali onde tem uma madeireira aquilo ali tem impedido muita tem feito o comércio ali perder bastante clientes que viriam fariam o balão ali embaixo e retornariam é uma realidade que eu vivo constantemente eu quero pegar um gancho aqui no assunto que o o rapaz acabou de trazer aqui sobre a hierarquização da mobilidade urbana e que se dá de maneira que prioridade número 1 é o transporte é a mobilidade da pessoa ou seja andar caminhar depois vem as bicicletas e o transporte motorizado aliás desculpa antes do transporte motorizado é o transporte coletivo e depois o transporte motorizado o Richard trouxe algo muito interessante aqui porque as discussões que a gente vê de basicamente todos os vereadores que falam sobre trânsito aqui sempre mencionam a questão do pedágio e sempre promove o transporte motorizado o que é absolutamente contraditório com o planejamento das cidades nos dias de hoje a gente vê Matri por exemplo no exterior lá na Espanha eles diminuíram a largura das principais avenidas da cidade para priorizar a caminhada e priorizar até o transporte de bicicleta transporte não motorizado então o mundo está evoluindo nesse sentido a gente vê que isso é algo milenar desde Roma desde o Império Romano se falava em mobilidade urbana então nós precisamos aperfeiçoar isso aos nossos dias de maneira que a população possa ter um meio mais eficiente menos poluente e mais eficiente para a locomoção quero falar dos condomínios que o Richard falou muito bem quando se promove a construção de condomínios se está priorizando a mobilidade com veículos motorizados isso não é bom eu assistia por exemplo a uma audiência pública quando estavam licitando o transporte em Paulinha e a empresa que havia feito o estudo ela dizia que rotas que tivessem muito condomínio iriam aumentar isso impactaria no valor da tarefa de transporte porque segundo ela segundo a pessoa que apresentava aquele perímetro não tinha ponto não tinha pessoas para reduzir o valor da passagem e a gente caminha aqui em condomínios em muitas quadras sem um ponto de ônibus porque são tudo muro muro bem inclusive protegido com câmeras e tudo mais lembrando que a construção de condomínios é também um sinal muito ruim para a cidade é um sinal de que a cidade vai ruim as pessoas que querem morar em condomínio elas estão buscando muitas vezes segurança estão buscando um pouco mais de paz um pouco mais de sossego eu também posso citar a mim mesmo como exemplo eu moro na Avenida João Aranha e o barulho que nós temos ali de motos sem nenhum tipo de controle de ruído é algo assim aterrorizante e para piorar agora com a gasolina cara inventou-se as bicicletas motorizadas que parece um demônio nos ouvidos da gente sabe eu moro em frente a escola maestra e aquilo ali por volta de meio dia tem uns trens ali que fazem coisas absurdas pegam a contramão e aquele barulho dos infernos a gente não tem muita paz nesse sentido então são questões que a gente precisa discutir poder público tem o dever de pensar nisso e agir sobre isso porque nós moradores as pessoas acabam sonhando em morar num condomínio onde não vai ter esse tipo de coisa quando nada barulho ele está livre e algumas perturbações que são terríveis Paulinha tem um problema muito sério quando se fala mobilidade urbana nós estamos integrados dentro de uma dentro de uma região metropolitana que tem o estado como digamos gestor maior ele que vai pensar mais no transporte público e como sabemos o estado tem sido absolutamente omisso e ineficiente aqui na região para se ter uma ideia se alguém quer sair de Paulinha até Sumaré ele vai ter que pegar um ônibus até Campinas e talvez 3, 4 conduções para chegar lá e ele vai perder pelo menos metade do dia o que obriga as pessoas estarem sentindo se locomovendo através de veículos motorizados e fora do sistema de transporte público outra coisa são na hora de definir as linhas de ônibus eu moro ali no Planalto ali tinha linhas de ônibus que passavam ali por dentro do Planalto subia a Avenida Paulista entrava na João Aranha em frente ali o condomínio Raízes e passava por dentro dos bairros atendendo mais pessoas ali do Planalto inteiro da Vila Nunes do Parque das Árvores e aí o que é que fizeram? inventaram uma linha mudaram algumas linhas lá para a Avenida Pietrobon você passa ali do lado direito não tem não tem ponto não tem casa ali é tudo terreno baldio ou ou condomínio ou seja ninguém pega ônibus ali e deixou de atender uma parcela importante ali da cidade é um erro eu não sei quem fez aquilo mas quem fez fez sem ouvir a população e sem ter nenhuma noção da necessidade de transporte do pessoal ali daquela região Paulinha tem um problema também interessante Paulinha é uma cidade que muita gente passa por aqui nos últimos nos últimos dados que eu tenho acreditava-se os dados aliás que era público alguns anos atrás era de que passava em Paulinha cerca de 20 mil pessoas por dia pessoas que vêm para a empresa vêm trabalhar já que é uma cidade bem industrializada é outro problema também que precisa ser avaliado nesse plano a gente precisa ser discutido essa quantidade bom eu acho que é isso que eu queria fazer a colocação para que a gente pudesse apurar isso digerir tudo isso e tentar fazer um plano de mobilidade urbana e pudesse atender melhor a população ok agradeço Antônio Castro próxima Reinaldo Reinaldo você está falando no microfone né boa noite a todos meu nome é Reinaldo é difícil que nem o Rogério já citou falar alguma coisa depois do Richard Richard é um especialista na área de mobilidade urbana mas assim vou citar falar do meu amigo aqui o Fernandes que ele citou muito bem essa questão da mobilidade urbana da acessibilidade eu entendo mobilidade urbana como você trazer você se deslocar o mínimo possível distâncias mínimas da sua casa então é trazer os próprios públicos para próximo da população para você não ter que utilizar um ônibus você não ter que utilizar você não utilizar as vias públicas calçadas ciclovias trazer essa questão para próximo do povo daquelas localidades porque quando a gente o pessoal fala muito de mobilidade urbana mas fala de trânsito propriamente dito trânsito o trânsito muitas vezes se colocou muito na cabeça do paulinense que tem que se criar pontes grandes obras sendo que nós já temos vias próprias que você pode você pode realocar o fluxo de veículos sem precisar dessas grandes obras sem precisar de grandes gastos eu estava vindo para cá mesmo eu falei com o Marcelo quando a gente veio aqui por baixo que ao invés de manter aquela saída direta ali indo para o para o Planalto não vem aqui tira aquele desvio corta ali quem vai para o João Aranha Maria Tadiano vem aqui por essas são vias extremamente largas bem projetadas não precisa fazer grandes obras uma ponte que vai passar por cima de não sei o que gastar muito gastar dinheiro como é feito aqui em Paulinha muitas vezes eles fazem planejamento pensando em grandes obras coisas assim grandiosas sendo que a gente já tem essas vias que a gente pode utilizar a outra coisa que eu estava pensando aqui a gente tem que pensar essa questão da comorbação urbana mesmo essa coisa da cidade de Sumaré que é uma cidade que é fronteiriça com Paulinha a gente a gente tem um problema sério ali naquele setor tem várias cidades e a gente infelizmente a gente não tem projetos que visem essa questão da mobilidade na cidade do transporte público coletivo em massa bem planejado sem aqueles fenômenos que o Richard falou de um, dois, três ônibus um atrás do outro da mesma linha e é o que eu tenho para contribuir que nem eu falei o Richard já falou quase tudo é difícil é difícil e aí às vezes eu falo assim que uma preocupação que nem a que o Fernandes tem de acessibilidade dos próprios públicos poderia ser resolvida até mesmo que a gente está pensando no plano diretor trazendo os próprios públicos para o próximo da população a população não tem também despender recurso financeiro para pegar um ônibus subir no ônibus descer no ônibus parar no UBS a UBS tem que estar aqui está aqui no bairro onde eles vivem onde eles utilizam onde eles precisam desse serviço público obrigado boa noite a todos obrigado são importantes colocações senhor Miguel boa noite a todas as pessoas que aqui estão meu nome é Miguel Samuel depois que todo mundo falou só tem uma coisa que eu posso falar que ninguém ia falar eu sou pessoa com deficiência então ninguém é eu que vou falar mas pessoal a rigor o plano de mobilidade urbana depois de tudo que a gente leu e viu é é muito legal essa conversa aqui porque ela é um aquecimento para a gente continuar discutindo porque eu não consigo ver mobilidade urbana em Valinhos aliás em Paulínia sem ver Valinhos Montemar e as cidades próximas por conta da conorbação né e eu estou vendo uma discussão de acessibilidade é acelerando embora a gente foi até outro dia questionado por um amigo que as pessoas com deficiência não vem para discussões foi claro o cadeirante o cara com os amuletos de andador o cego é muito legal querer que eles venham mas olha é interessante o pessoal sem breves e cego aqui isso aí é bacana mas não tem como mas a gente fala de pessoas quando a gente fala de pessoas a gente fala de pessoas com deficiência e sem deficiência e as pessoas que não tem deficiência que um dia poderá ter na cidade onde a gente vive hoje Paulínia a gente tem mais ou menos 400 crianças na rede e a cidade tem uma série de contradições urbanas que a gente já vive então eu vou eu estou fazendo uma reflexão sobre isso daqui porque eu fiz eu sou jornalista eu faço um jornal aqui na região e recentemente eu fiz uma matéria sobre os ODS os 17 objetivos de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável eu tenho certeza que a FIP como uma instituição de pesquisa sabe o que é isso então a gente não precisa falar então eu preciso perguntar onde que nós vamos entrar por exemplo tem uma cidade aqui perto que é Valinhos eles criaram um fórum para discutir isso e criaram um plano para em 2030 eles sentarem de novo inclusive a Câmara de Vereadores não foi nem a prefeita foi a Câmara criou o plano como nós vamos estar em 2030 não vai estar nosso plano de resíduo como não vai estar nosso plano de habitação e coisa e tal eu fico imaginando se a gente for seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável em 2030 Paulinho não está preparando nenhum plano de mobilidade ou então já está pensando um plano de remediar o que já tem de contradições na cidade que não é culpa tua secretário nem de ninguém que está aqui mas o colega que nos antecedeu ele até falou até saudosista falou que o Amat contratou um plano que bacana e eu participei do outro plano diretor que teve aqui com discussões exaustivas se eu não me engano foi em 2006 e aí vereador Helder muito bom sua presença aqui e Gril porque quando chegou na Câmara ele empacou emenda de cá emenda de lá e nem foi votado e Paulinho se eu engano a secretária nem tem um plano diretor em vigor se tem ele é meio estrangulado porque não é aquele que nós aprovamos ele é diferente daquele que nós discutimos então a gente é legal por isso que eu digo a gente tem que continuar essa conversa estimulando alguma coisa para a nossa cidade as pessoas até fiz uma conversa outro dia com uma pessoa sobre esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e a pessoa falou não essa discussão não é da direita e da esquerda você é muito simples no seu modo de ver as coisas isso é uma coisa de pessoa porque a ONU estipulou esses 17 objetivos e lá está todo mundo está todo mundo que pensa na vida de pessoas isso não é de oposição de situação lá tem empresário a questão de resíduo hoje está sendo discutida e quando eu falo de mobilidade está até conversando com um amigo meu a gente fala até do manejo do resíduo no manejo tudo uma série de discussão mas eu estou tratando da questão da pessoa com deficiência porque eu faço parte desse segmento eu tenho a síndrome de pós-pólio e de acordo com os estudos nos próximos 40 anos talvez eu esteja numa cadeira de roda eu esteja de andador porque fizeram esse diagnóstico para mim em 1990 e até agora eu estou aqui andando então eu dei sorte de nadar ou então eu faço o hidro eu caminho faço uma série de atividades talvez não afetou tanto estabilizou mas quantas pessoas vão estar assim diz o senhor Fernandes os idosos idosos com deficiência e a população cresce todo mundo sabe então essa discussão não precisa fazer aqui eu só acho bacana ter o que algumas pessoas ouvindo e pensando e quem sabe a gente possa reproduzir essa ideia para outras pessoas e quem foi que falou aqui agora da questão de ensinar o trânsito para as crianças ensinar tanto o secretário é que ele ensina reciclagem nas escolas para as crianças aprender separar o lixinho desde cedo copinho de leite onde que vai o copo onde que vai as coisas sabe o que é eu me lembro aqui em Paulina não é saudosismo tivemos uma administração que inventou esse negócio na escola se a gente mantivesse aquelas crianças daquela gestão de 93 e 94 que estava aprendendo a reciclagem hoje era tudo da sua idade já eram executivos homens já sabiam que o lixo tinha que estar separado tinha que ir para o lugar certo era um avanço no processo e nós brigamos para fazer aterro hoje nós estamos fazendo usina estou fazendo uma matéria sobre a usina verde de que opina então você vê que as coisas vão correndo o mundo que a gente vive é um mundo líquido de muitas transformações onde as coisas acontecem de forma acelerada e a gente nem percebe então é muito bacana eu vim aqui parabenizar o secretário pela disposição de abrir essa conversa e nós temos que expandir essa conversa para outras pessoas para que futuramente quando chegar 2030 que alguém falar como é que está os ODS e Paulinha possa dizer pelo menos eu trabalhei para ser uma cidade acolhedora uma cidade que tem sustentabilidade humanizada onde as pessoas possam transitar ir vir e permanecer e as pessoas possam respirar nossos passivos ambientais pelo menos possam estar sob um projeto de um plano de remediação bem consistente e a gente possa ser melhor é isso que eu penso e alguém pode pensar que isso aqui é sonho mas não é não porque tem mais gente sonhando então vamos ficar sonhando todo mundo quem sabe isso enrola muito obrigado Obrigado senhor Miguel agora o senhor Marcos Obrigado Marcos Montebello do Parque da Represa Fala Grilão Pessoal é o seguinte eu vou ser bem bairrista nós temos aqui aproveitando o Richard ele deu uma informação extremamente importante 250 mil moradores são são usuários é isso Richard? do lado de lá da ponte por mês legal então esses 35 minutos que a gente espera os ônibus do parque da empresa nós vamos ter alguns agravantes por exemplo a ponte que está sendo construída nós vamos ter um aumento significativo do trânsito lá as pessoas daquela região nós estamos desde 2009 pedindo para que se construa uma faixa para ciclista desde 2009 então mobilidade eu também já participei do conselho do idoso e como presidente né senhor Fernando então na época a gente nós pedimos coisas simples o que são coisas simples nós precisamos de um piso liso sem buraco e sem pedrinha para que a gente possa não a gente mas todos consigam andar então a ideia é ter a pior condição possível do morador para que se você determinar que o pior a pior condição seja suprida você com certeza pegará o 100% de toda a população então nós queremos calçadas nós queremos ciclovias e tudo mais desde que seja dentro de normas nós temos muitos condomínios o pessoal pega as calçadas e plantam grama plantam fazem uma jardinagem além do permitido isso é falta de fiscalização no mínimo então tudo que nós falamos significa o seguinte ninguém fiscaliza ninguém cobra e quando cobra alguém passa a mão na cabeça ou a gente começa a ter atitude de cidadão partindo do setor público para baixo e isso tem que ser de cima para baixo ou a gente nunca vai ter uma comunidade certa foi assim com o cinto de segurança ninguém ou a maioria das pessoas não utilizavam foi preciso multa foi preciso educação mas principalmente a educação que vem no bolso que dói no bolso se você não fizer isso você não vai ter sucesso nas suas fiscalizações é importante a escola é importante a informação mas é mais importante para eu chegar aqui foi um parto eu não vi uma placa uma placa então nós não temos o básico em termos de mobilidade como é que nós vamos em 2009 nós fizemos um trabalho junto ao finado Nelson Aranha desculpa o saudosismo também viu Miguel mas a gente insistiu 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 que a gente tem placa por parte da represa em todos os lugares da cidade mas foi preciso cutucar lembrar vai ter placa por parte da represa como eu chego até lá então não adianta o trabalho de um ou outro isso aqui tem que ser um procedimento tem que estar tem que ser o beabado do dia a dia da administração voltando ao parque da represa nós temos lá uma ponte que vai sair nós vamos ter um aumento significativo de trânsito nós vamos nós não temos a capacidade de dar segurança para quem anda para quem anda de bicicleta e nem de charrete tanto é que já morreu duas, três pessoas naquela avenida na PLN 360 ou a avenida dos trabalhadores então vai morrer mais gente simples assim então quem a gente vai responsabilizar enquanto a gente está conversando aqui então é muito complicado nós estamos pedindo isso desde 2009 vamos fazer uma ciclovia para que todo mundo caminhe em segurança vamos fazer já protocolamos já foi feito já conversamos com os vereadores já falamos com o papa mas ninguém resolve aí é muito difícil dá vontade de comprar alguns sacos de cimento a gente começar a fazer lá e dar um tapa de pelica na cara dos governantes então é muito complicado Miguel disse bem muito se discute muito se discute muito se discute e nada se faz não adianta ficar discutindo aonde nós vamos parar qual é o tempo dessa discussão quando nós vamos começar a ter efetivamente isso ninguém vive em projeto eu tenho um projeto de uma casa lá de 550 metros eu não moro em projeto ninguém mora em projeto a gente mora a gente em uma casa nem que seja de um dormitório com zinco com zinco e madeira mas eu moro naquilo que eu construí agora projeto ah o projeto do parque da represa o projeto da ciclovia o projeto da mobilidade poxa não vai fazer sentido se a gente não tiver quando vamos começar entendeu a gente está nessa lenda lenda no bor grilo há tantos anos isso por que porque é muito bonito dá grana para todo mundo fica todo mundo feliz a gente vem se dispõe a participar a gente a época pediu para que a gente fizesse um transbordo do parque da represa que nunca tinha ônibus até o monte alegre pelo menos ele dava exatamente 27 minutos do parque da represa fazendo uma perimetral pelo parque da represa chegando no monte alegre para que depois o morador do parque da represa pudesse escolher para ir para o monte alegre para ir para o morretiro para ir para onde ele quisesse nós conseguimos isso nós fizemos um teste nisso quando nós mudamos quando foi feita a reforma da UBS o secretário com muito boa intenção e muita ajuda disponibilizou uma van para que a gente fizesse esse transbordo da UBS até a UBS onde foi substituída que foi no monte alegre mas enfim nós temos a capacidade de fazer esses transbordos ou então uma avenida perimetral pegando esses transbordos em diversas diversas regiões a integração que ele falou isso aí é o mínimo que a gente tem que ter a gente não precisa ter um ônibus que ligue o parque da represa até o João Aranha ou aqui mas a gente tem que ter um ponto decente para que a gente desça em segurança para que as pessoas desçam em segurança e acabe com a dificuldade que cada um tem um transbordo do parque da represa de meia e meia hora um ônibus vai e volta vai e volta pede aqui no monte alegre vem para o centro ou então se o camarada quer vir a pé já tem três quilômetros para ir caminhar aí ele vai pegar o ônibus de novo ele vai pegar a avenida lá de ônibus para o João Aranha a mesma coisa nós temos um rio vários desafios para se passar de um lado para o outro da cidade ok é importante ter ponte discordo do meu amigo lá mas tem que ter ponte sim as pontes juntam elas não são demais mas é importante que a gente tenha segurança a gente tenha inclusão que a gente tenha quando a gente fez cálculo lá atrás quando a gente calculava ponte rolante a gente pegava e falava assim aquele cabo ali é a pior condição que tem então o que a gente faz a gente calcula baseado no menor na menor resistência e na maior probabilidade de problema o cara é cadeirante e tudo mais por que o cara não anda por que ninguém anda com o cadeirante por que nós não temos uma calçada 100 metros de calçada na cidade sem o cara tropeçar ou em árvore ou em buraco ou em tudo ou então pega aquelas calçadas que tem 3 metros de degrau ah mas a calçada é do morador porra então façam alguma coisa fiscalizem notifiquem e faz o sujeito fazer a calçada direito inoperância falta de fiscalização sabe é muito relaxo me perdoem o desabafo mas é muito relaxo eu tive que empurrar minha mãe de cadeira de roda meu pai de cadeira de roda meu sogro minha sogra cara é uma porcaria se a gente não tiver o mínimo de consciência eu gostaria que olha não gostaria nada entendeu porque as pessoas tem que experimentar na pele as bobagens que deixam que fazem e as coisas que não fazem então não é só fazer errado que é um problema é não fazer omissão é um problema acho que é só deixa eu só ver aqui calçadas tem a BNT que limitam os tamanhos então ninguém precisa reinventar a roda basta fazer ah nós temos que fazer um discurso aqui não cara tem um metro e quarenta tem que passar duas cadeiras de roda uma para vir e outra para voltar tem que deixar um troço ali para lixeira e um para plantar árvore e tem que estar liso oh putz nós temos que contratar uma empresa para pegar e fazer isso na cidade toda enfim é transbordo trinta e cinco parque da represa nós estamos ferrados tá porque não é só o parque da represa região do São Luís ali também que vai pegar e essa ponte não liga a região do João Aranha liga aqui até o parque da represa não é o João Aranha que está ligando está ligando São Luís Planalto até o parque da represa e também não é Monte Alegre quem põe aquela porcaria ali no no jornal no Facebook não entende o que é não sabe onde é o parque da represa isso é exatamente como se a administração trata do parque da represa nós estamos mais para o Maré do que para a Paulinha é um relaxo é um desleixo total então pessoal me perdoem o desabafo mas eu acho eu só acredito nisso aqui quando vocês publicarem dia 1º de janeiro de 2023 começaremos a fazer pelo menos as calçadas na cidade fora isso é blá 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 agradeço a participação do senhor Marcos só corrigindo um pouco acho que o senhor chegou um pouco atrasado a reunião é tratada somente da região noroeste sobre o parque da represa nós faremos uma reunião semana que vem lá na região específica para aquela região então o senhor poderá nos auxiliar a trazer mais pessoas para tratar especificamente daquela região é válido as suas contribuições hoje mas elas não dizem muito respeito a essa região aqui mas eu quero conseguir estar gravado e semana que vem já convido o senhor para nos auxiliar a mobilizar toda aquela região para que a gente possa ouvir vocês e a gente poder caminhar quem que é o próximo inscrito? isso é nós só estamos adequando o local lá para colocar só estamos definindo a escola lá isso provavelmente é na escola e o horário a gente vai estar divulgando tá bom? agora só comentando também é importante acho que é importante a gente fazer um parêntese compreendo toda a angústia do senhor Marcos sobre as necessidades mas é importante nós frisarmos nunca nós fizemos isso que Paulinha está sendo feito hoje concordo com o senhor que realmente era um relaxo uma cidade que teve 13 prefeitos nos últimos 6 anos se isso aqui não era um relaxo não sei o que era para dizer agora não tem como uma administração em 4 anos resolver todos os problemas do século mas concordo com o senhor alguém tem que resolver pelo menos a nossa parte nós estamos fazendo de omisso ninguém nunca vai poder falar que essa administração está sendo se ninguém começar eu discordo do senhor porque eu sou economista e eu gosto muito de planejamento o planejamento é necessário mas há como fazer o planejamento o planejamento tem que ter metas claras tem que ter objetivos tem que ter direção tem que ter cumprimento se o senhor continuar participando conosco que eu faço questão que participe o senhor acompanhará que nós estaremos com metas claras cobranças nós estaremos com dados e todas as estatísticas é isso que faz o plano de 2012 que instituiu a lei nós estamos fazendo agora que tivemos a oportunidade de fazer com essa administração com o apoio do prefeito então nós estamos cumprindo aquilo que nos foi incumbido como gestores públicos e homens públicos mas concordo com o senhor também como morador também teria essa mesma indignação alguém tem que fazer nós estamos aqui e vamos fazer a nossa parte até o dia 31 de dezembro de 2024 se Deus assim nos permitir e a população ainda não confiar no nosso trabalho e semana que vem estaremos lá naquela região vamos avançar vamos melhorar o trabalho é esse vereador Helder obrigado João boa noite a todos quero cumprimentar aqui todos os presentes né o Léo Torres secretário emendente meu amigo Tony Lee secretário atuante da defesa civil também o doutor João da Secretaria de Transportes todos os assessores companheiro de câmara municipal Grilo né doutor Grilo e toda a população em primeiro lugar eu quero parabenizar a todos os que estão participando aqui que tiveram a coragem de fazer o uso da palavra de colaborar com as suas contribuições e tudo foi muito bem falado né bem dito aqui eu entendo a indignação das pessoas e falta muito isso né a pessoa ter a consciência de em quem você está votando tudo passa pela administração é falar em hierarquia aqui então vamos falar um pouquinho do governo federal né então o Brasil é um país muito rico tem bastante recursos mas foi saqueado durante muitos anos né como que a população está votando vamos pegar só uma rodovia né Belém e Brasília aquilo é uma vergonha nacional a rodovia estou falando uma obra só tá que foi concluída através de uma boa administração certo então vamos descer não estou falando macro agora vou falar do nosso estado também algumas obras foram feitas né numa data aí do Dória que eu nem é enfim não vou falar muito não e aí e aí nós trouxemos aqui vamos trazer aqui para Paulinha Paulinha foi por muitos anos né muito mal administrada como que a população estava votando né nos nossos administradores né como é que esse dinheiro como é que o recurso público estava sendo usado o companheiro falou né o historiador lá o Vicente Amati década de 70 engavetou ninguém fez além é de 1912 né 2012 né 2012 10 anos ninguém fez tá o plano diretor vencido né não foi o que o adequado quem é que está fazendo agora né administração do casalado então assim não tinha continuidade né 14 prefeitos em poucos anos como que a população está votada então a administração está chamando a audiência pública esses debates aqui tem aqui meia dúzia de pessoas 20 pessoas tem aqui o representante que é o doutor Grilo que está aí em torno de 600 famílias 500 famílias eu também quase 700 votos então nós somos representantes somos representantes do povo aqui né os outros vereadores também participaram aí na reunião de segunda-feira vários a Câmara Municipal participou em março do primeiro debate que teve lá na na prefeitura então assim falta muito é a participação o acompanhamento da população político tem que ser cobrado gente você vota no político e deixa ele ó eu falo com meus com meus deputados deputados que eu votei em 2018 eu falo com eles semanalmente né o senador que eu votei um morreu a outra eu falo falo com o presidente se ele está me escutando não sei se eu enche o saco dele o prefeito tem acesso direto o prefeito o secretário super acessível não vou ficar criticando primeiro que né o que tiver que criticar eu critico mas não é necessidade de criticar publicamente porque eu tenho acesso direto né a população conversa comigo diretamente eu converso com meus eleitores então eu discordo aí de que a gente só fala ali de viaduto de acessibilidade a maioria dos meus requerimentos né das minhas indicações é tudo é ciclovia é pista de caminhada se você abrir lá o meu estrago que eu faço eu ando por semana aqui nessa região nordeste 50 no mínimo 50 quilômetros a pé isso eu tenho como mostrar pra vocês então assim nós podemos é ir conversando com a população mesmo então a indicação requerimento a emoção que que fazemos nas proposituras não é da minha cabeça é o povo então assim participação popular conversando diretamente com o seu vereador que é o representante do povo que vai cobrar o executivo então as pessoas algumas pessoas que talvez queriam estar né no nosso lugar ah mas você não cobra pra que você vai você tem acesso direto e as coisas estão acontecendo então 1970 aí não fez engavetou lei 2012 também não fizeram está executando agora está tendo esse são poucas pessoas vamos chamar mais gente né eu conheço o vereador lá de Valinhos meu amigo André Amaral que o o nosso amigo ali jornalista falou Samuel vamos lá em Valinhos né vamos copiar vamos trazer pra cá o debate né vamos desburocratizar um pouquinho né as leis é muito travado pra fazer ah mas o cara vai roubar roubou vai pra cadeia cadê a lei cadê a fiscalização tá é uma burocracia danada o vereador né é difícil fazer as coisas gente por quê porque votaram em ladrão desde a esfera federal até a esfera municipal aí fica difícil né então vamos ver em quem a gente vota né tá tendo eleição esse ano aí né vamos priorizar aquelas pessoas que tem compromisso que tem responsabilidade com dinheiro público né fiscalize o seu vereador cobre eu falo assim ó pode me cobrar na rede social minha rede social é aberta meu número de telefone todo mundo tem não morei né não mudei de local tô aí aos vereadores também super acessíveis vamos fazer o debate não mais a crítica pela crítica vamos trazer mais gente né vamos cobrar o prefeito o prefeito tá fazendo vai ter uma continuidade agora até o João falou até 2024 se Deus quiser vamos esperar o trabalho ser concluído né e aí nas próximas eleições de 2024 vamos conscientizar o povo quem vai ser a Câmara Municipal em 2024 eu não sei eu não sei se eu vou estar vivo até lá quem vai ser o prefeito né vamos falar pro pessoal pro seu vizinho pro seu amigo ela não vota pelo dinheiro não vota pelos projetos vota pelas pessoas né que tem compromisso com a vida pública que participe da vida pública então é esse o meu recado então quero parabenizar todos vocês com as suas contribuições pessoas que estão com raiva estão aí desconsoladas eu entendo né o discurso de cada um então aqui nessa região aqui ela precisa de ciclovia região nordeste aqui eu sou ciclista precisa de ciclovia na lagoa do João Arém eu já pedi uma ciclovia uma pista de caminhada com a proteção ali pras pessoas fazerem os seus esportes aqui eu já pedi interligação de todos os bairros Planalto João Arém São José com com aquela proteção ali que passa né pra pra dar qualidade ali pras pessoas andarem Paulinho é uma cidade plana então você pode ir até o centro a pé pode voltar eu discordo de que não pode ter aqui viaduto eu já pedi um viaduto ali na região do Planalto saindo da facpa ali pra ligar eu acho que Paulinho tinha que ter uns 10 viadutos né marginais eu discordo tá então esse aí é o meu pensamento as marginais área de fuga né a saída pra cá a saída pra lá então nós já pegamos todos os vereadores aqui fomos lá no Palácio dos Bandeirantes conversando com o governador então assim ninguém pode nos acusar de omissão e que nós não estamos trabalhando então como o presidente da câmara fala né é uma câmara madura eu não vou falar nada das outras câmaras eu falo dessa câmara municipal dessa administração e do meu gabinete meu gabinete tá lá à disposição à disposição da população qualquer dúvida qualquer requerimento eu vou falo direto com o João falo direto com o secretário do meio ambiente falo direto com o prefeito tem acesso a todos eles graças a Deus tá então é essa aí a minha contribuição e mais uma vez boa noite e obrigado a todos Deus abençoe obrigado vereador Helder senhor Valdemar só pontuando é o senhor Valdemar depois nós temos mais um inscrito e o Marcelo por conta do horário mais alguém gostaria de falar mas por conta do horário senão nós já iríamos fechar a lista tá então agora o senhor Valdemar boa noite uma boa noite mesmo num evento desse é maravilhoso foi muito bom todas as falas todas elas foram boas não tem uma fala ruim tudo bem o grande problema nosso é que nós vivemos num país que tem uma política diferente quando se trata de mobilização porque como que nós nascemos o que que nós pensamos na cidade qual é a política que se tem pensa em no transporte não pensou que a cidade ia nascer pequenininha crescer evoluir tanto aumentar tanta gente e ter mais carro que gente né mais transporte motorizado que gente alguns países que teve essa autarca de lá atrás pensar na mobilidade primeira coisa que eles fizeram foi pensar no povo né na população não foi nos carros não foi nas empresas nos grandes do empreendimento foi no povo e aí mas porque tinha definia lá já de nascência já e a nascência nossa foi diferente é diferente então o processo nosso de transformação né o vereador até falou aqui do trabalho essa coisa o Luiz também falou lá que participou desde o nascimento como falaram de fazer fazer se mover que nasceu lá atrás e de repente morreu no caminho e aí eu não sou muito contador de histórias mas vou contar esse caminho que seja engraçado e não é só porque eu vim aqui nessa sala porque é que nasceu o bairro que nasceu o bairro que começou a discutir eu sou muito muito envolvido na política de habitação habitação popular sempre fui envolvido nisso aí quando foi nascer isso aqui esse bairro esse desenvolvimento que nasceu nesse bairro quem acabou participando de alguns eventos nacional e até internacional falando de falando dessas políticas de habitação popular um que foi daqui foi empurrado para ir um pouco para minha conta mesmo e outro por conta dos vizinhos das amizades que eu fiz com os vizinhos Campinhos Americanos Santa Maria e aí São Maréu e lá acabei participando dessa discussão que trouxe que apontou Paulinha como uma prioridade na habitação popular do projeto Minha Casa Minha Vida e aí uma das coisas que eu ainda fui com a luz eu falei eu não tenho casa eu não tenho lote eu não tenho morar aqui mas ajudei a fazer muita gente que tem moradia e uma delas foi aqui esse bairro foi esse bairro fazer nascer esse movimento porque o projeto nem era de moradia popular que era outro antes era outro mas aí virou isso e aí quem trouxe essa discussão para dentro eu falei eu não tenho governo não fui enfiado para o governo nenhum mas eu fui até só por essa missão de querer ver as coisas andar não interessa quem vai fazer não interessa o que faça por isso eu participei de quase todos os outros conselhos conselho de educação conselho de saúde conselho de habitação todos os conselhos eu era um dos membros que estava sempre dentro ativo e eu em troca disso eu não fui buscar emprego nem nada em lugar nenhum eu queria que acontecesse e aí acabou o conselho esse aqui é um dos exemplos é lógico que quando nasceu esse projeto esse processo de alguém ter que começar a andar com isso eu falei então eu estou dentro eu não estou nem perguntando foi junto porque eu acho que o nosso principal papel na sociedade é isso é fazer contribuir fazer a nossa contribuição sem pensar muita coisa em próprio favor fazer esse trabalho e aí nós estamos aí e eu acho que todas as formas que foi importante foram muito boas e eu acho que aí não é que decidiu o primeiro teve outros e vamos ter muitos e aí você estava falando do mais ou menos regionalizado um pouco por causa do lado aí nós não somos de região nós somos de Paulinho e o município inteiro tem as necessidades e tem os problemas aí evidentes nós não precisamos sair procurando nós achamos para qualquer lugar que saímos e nos encontrando e é esse relacionamento nosso de participação e de compreensão daquilo que nós temos que fazer e não é os outros que vão ter que fazer isso é o lugar de levar essa discussão para frente e fazer com que com que o nosso desempenho seja sempre assim de estar sempre contribuindo fazendo alguma coisa porque a história é nossa que não é mudar isso não vai mesmo não vai ser os outros não vão mudar a única coisa que nós vamos poder fazer é uma boa participação ou uma má participação mas vamos contribuir para que a participação nossa seja boa seja melhor sempre sempre é isso aí é isso aí a participação minha vai ser um ar e um pouco para frente obrigado 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 Waldemar o último inscritão senhor Marcelo eu só não quero deixar uma cansada aí pessoal boa noite meu nome é Marcelo Barros eu sou jornalista também Paulo Miguel sou professor eu estava pensando aqui nas falas aí para pedir todas as falas é importante porque esse momento só é possível se tem democracia se tem democracia não há possibilidade disso quando eu vou dar aula para a molecadinha na escola e tal primeira coisa quando eu vou dar aula sobre globalização eu pergunto para eles assim o que tem perto da sua casa tem postinho de saúde tem escola o que tipo de equipamento público é próximo da sua casa e aí as vezes eles anotam eu não encontrei nenhum eu não identifiquei esse não identifiquei aquele outro o que a gente poderia fazer mas tem algum vazio urbano então na escola às vezes eu estou trocando ideia para a molecada eles apresentam para mim no seu entorno há um ditado antigo que eu aprendi dentro dos movimentos que cabeça pensa onde o pé pisa cabeça pensa onde o pé pisa então a realidade que a gente vive a realidade que a gente convive e a realidade que a gente constrói é produto das nossas ações então obviamente quem mora dentro de um condomínio e não é por fato de exclusão ou inclusão ele tem um pensamento sobre a cidade totalmente diferente de quem mora aqui no Vida Nova é só olhar o seu entorno por isso que é importante a pluralidade das discussões é importante a pluralidade do debate liberdade de pensamento liberdade de expressão 100% não haveria democracia agora uma coisa que o pessoal que me chamou a atenção para avançar na ideia do plano diretor é a distinção entre tipos de democracia democracia representativa é aquela que a gente vai nos processos eleitorais e elege aquela pessoa que a gente quer que nos represente ou tanto no legislativo quanto no executivo essa democracia que é feita é aquilo que eles chamam lá de pessoa na Grécia ou em mutirões que eles chamam de democracia direta quer dizer que a pessoa está participando aqui cidadão cidadãs e está colocando a sua opinião colocando aquilo que é importante para a sua região então esse é um momento muito ímpar muito singular como foi colocado por duas pessoas que me antecederam de uma audiência pública quer dizer nós estamos aqui como se fossem uma praça discutindo aquilo que é melhor para nós porque eu acho que ninguém quer aquilo que é pior para cada um agora pensando na ideia da mobilidade urbana avançando para não deixar vocês mais para deixar vocês cansados depois que a gente para casa mobilidade urbana o Richard comentou mas é um tripé via pedestre e veículo qual que é o princípio da mobilidade urbana é não se mover todo equipamento público tem que estar próximo toda estrutura isso é possível isso é utopia não ela está próxima para que as pessoas se desloquem menos dentro do território isso poluição a utilização de veículos individuais a proximidade de equipamentos públicos qual que é a dificuldade a ideia do emprego o emprego está próximo da casa é uma questão mais difícil de a gente identificar mas a ideia da mobilidade é todos os esforços que são feitos para que todas as coisas que envolvam a vida pública o acesso à cidade estejam próximas das pessoas de maneira integral de maneira equânime que as pessoas tenham o acesso à cidade de maneira justa de maneira digna o Miguel trouxe um detalhe aqui antes de romper as barreiras físicas dentro da pessoa com deficiência e das pessoas de mobilidade reduzida é a barreira atitudinal é discutir a consciência que se tem sobre o espaço então o que que a população da região São José João Aranha Amélia e todos os bairros aqui Vida Nova inclusive qual que é a cabeça o que que a gente está pensando nesse lugar que a gente vive o que que é necessário para que a gente tenha uma mobilidade de fato e para concluir aqui o que eu queria dizer que todas as falas foram muito boas a ideia o estatuto da cidade é aquele que prescreve aquele que diz a ideia do do plano diretor a ideia da mobilidade urbana então o coração da cidade a mobilidade urbana não é só tráfego não é só transporte coletivo não é só ciclovia ciclofaixa pedestre circulando mas é a simbiose é a harmonia de todos esses elementos para que o que para que a população tenha o que vida digna tenha melhores condições de maneira como eu já disse justa digna igualitária quando tem acesso ao que é a cidade não é uma cidade que está de costas para a população é uma cidade que acolhe a população dentro dela entende? então não é uma cidade que está de costas por isso que se discute o plano diretor senão a cidade vai ser de alguns senão a cidade passa a ser privilégio e a gente está aqui pensando em uma cidade enquanto bem comum queria concluir aí obrigado agradeço a participação de todos para finalizar ouvir a palavra do nosso secretário do meio ambiente Léo Torres vou falar bem rápido aqui só para o meu amigo Marcão também boa noite a todos primeiro parabéns já o João pelo trabalho que ele tem feito um trabalho largo difícil e se discutir a cidade é muito importante eu acho que nos últimos anos vamos falar na última década nunca foi discutir da cidade como vem sendo feita nessa gestão nós estamos falando de plano diretor de plano de mobilidade urbana nós estamos trabalhando na contratação de empresa para saneamento básico resíduos sólidos código de obras código de postura então é um avanço muito grande que o município vem ter e só para discordar de você Marcos a gente discutir a cidade e planejar ela é muito importante é difícil assim como você disse há anos aí à frente dessa associação lá reivindicando lutando mas em vão como se dizia em vão mas quando a gente se tem o planejamento dela discutido a cada região a gente vai conseguir ter uma efetividade depois por exemplo da sua cobrança relacionada à sua região e primeiro assim eu fiquei muito impressionado com a qualidade das colocações aqui dos municípios e é importante que isso é levado para outras regiões e para outros bairros por exemplo quando a região a reunião foi lá no bairro da região do parque da empresa que o marco e que o pessoal consiga trazer todas as informações para que a gente possa ser discutido isso e colocado realmente no plano para levar ele para frente não só naquela região mas como todas as outras então é importante que a gente propague essas reuniões regionais que estão acontecendo para que realmente tudo aquilo que for necessário para cada região seja incorporado nesse plano aí então eu acho que a fala do João também foi bonita quando ele disse que ninguém vai poder nos cobrar pela omissão a gente está aqui lutando pela melhoria da cidade e trabalhando dentro das possibilidades que a gente tem em fazer uma cidade melhor esperamos que em 31 de dezembro de 2024 entregamos uma cidade muito melhor do que aquela que a gente pegou boa noite pessoal para finalizar agradeço a presença e a participação de todos agradecer o vereador Helder o vereador Grilo o secretário Léo Torres o secretário Tony de defesa civil todos os munícipes a instituição FIP também pela parceria nosso amigo Thiago pela comunicação meu amigo Jax secretário de transporte também e a todos vocês que participaram contribuíram com ricas e produtivos debates todos já estão convidados para as próximas reuniões a próxima é segunda-feira que vem lá na escola Nelson Aranha no Bom Retiro também à noite é importante que todas as pessoas daquela região vocês que tem conhecido daquela região convidem as pessoas para participarem que a gente possa ter uma boa mobilização porque só ouvindo das pessoas as pessoas que moram nas regiões nós conseguiremos construir uma cidade para todos uma cidade cada vez melhor então em nome aqui do prefeito do Caselar da administração municipal agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião boa noite a todos e aí a segunda-feira a segunda-feira Obrigado.